Olá pessoal, hoje eu tô aqui com uma receitinha super gostosa pra passar pra vocês Nesse vídeo eu vou mostrar como faz as paletas mexicanas Então eu vi essa receitinha no canal da Gabriela Rossi, da Cozinha do Bom Gosto E eu achei super interessante, achei bem legal Eu não fiz os picolés ainda, nunca fiz essas paletas mexicanas Eu vou fazer a primeira vez com vocês no vídeo Então vamos ver se vai dar certo Mas então, vamos lá, vamos começar a fazer essas gostosuras Tchau Tchau Vou começar colocando os morangos no liquidificador Agora vou colocar o suco do limão A água E uma colher de sopa de açúcar de confeiteiro Agora vou bater tudo isso Essa mistura tem que ficar bem líquida No copinho médio eu vou colocar um pouco dessa mistura Vou colocar essa quantidade mais ou menos Vou pegar em torno de 10 copinhos menores E vou colocar dentro desse copo médio Pra fazer esse furo no meio que é onde vai o nosso recheio Agora vou pegar o plástico filme E vou cobrir esses dois copos Pra segurar esses copinhos menores dentro do copo médio Esse processo deve ser feito com bastante cuidado Para os copinhos menores não saírem ali de dentro Agora vamos levar essa mistura pro freezer Durante três horas mais ou menos O restante da mistura deve ser guardado na geladeira Porque a gente vai reutilizar depois Depois do tempo estimado Eu vou retirar essa mistura do freezer Vou retirar o plástico filme Vou usar um pouco de água quente pra facilitar na retirada dos copinhos menores Eu vou retirando eles com cuidado pra não quebrar essa bordinha de morango Agora eu vou rechear com o leite condensado Você coloca a medida que achar necessária Vou pegar novamente essa mistura que eu deixei na geladeira E vou completar o copinho Agora eu vou pegar um palitinho de madeira E colocar dentro do copinho Vou levar ao freezer por mais ou menos 12 horas Ou até que a nossa paleta esteja congelada Depois do tempo estimado de congelamento Vou retirar do freezer E pra finalizar o processo Vou quebrando o copinho Prontinho Está finalizada a nossa paleta mexicana Então gente, está aprovada a receita Deu certo a minha paleta mexicana A receita está super aprovada É bem fácil, bem prática mesmo A única diferença mesmo é o formato Que as nossas paletas caseiras São paletas redondinhas Mas o sabor é idêntico Mas o sabor é idêntico Fica muito gostoso mesmo Então gente, eu vou deixar aqui abaixo Do meu vídeo O link do canal da Gabriela Rossi Que foi lá que eu peguei essa receitinha Então lá tem várias receitas legais Então se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui abaixo pra mim Super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau